O mundo é tech, vem fazer parte desse mundo? Hoje vocês vão conhecer uma Venture Builder focada num segmento específico. E o Marcos vai contar para nós como surgiu a Farmaventure. A Farmaventure surgiu por meio de duas redes de farmácias que perceberam que poderiam atender melhor os seus clientes com a ajuda da tecnologia e inovação. Fomos a primeira Venture Builder no segmento farmacêutico. A Farmaventure é uma Corporate Venture, ou seja, uma Venture Builder focada no segmento que tem na sua fundação algumas empresas. Quais são essas empresas, Marcos? Quem faz parte da rede é a Drogal e a Indiana. A Drogal está localizada em Piracicaba e a Indiana em Teófilo Ottoni. Juntas possuem mais de 330 lojas. O momento da Farmaventure agora, né Marcos, é trazer algumas startups para fazer parte desse projeto. E quais critérios vocês estão utilizando para essa seleção? A Farmaventure, ela seleciona e desenvolve startups que têm sinergia com o setor farmacêutico. Quais são os benefícios que as startups têm por fazer parte desse projeto, desse universo aí da Farmaventure? Os benefícios disponibilizados pela Farmaventure às startups são vários. Desde a parte jurídico, contábil, fundraise, acesso à Venture Capital, desenvolvimento estratégico da área de marketing, assim como também acesso da hold de investimento. Tudo isso são diversos benefícios que nós, Farmaventure, disponibilizamos para a startup. Se você tem uma startup para o segmento farmacêutico, vale a pena você entrar em contato e quem sabe fazer parte também aqui dessa Venture Builder, que é uma Venture Builder muito bem estruturada. Marcos, gostaria de agradecer a sua participação, sua contribuição com o nosso programa Startup Win e agradecer a você também, que nos acompanha no dia a dia. Olá! Tchau! Obrigado.